A imagem de Nossa Senhora da Conceição, na sala dos professores desta escola da Rede Pública Estadual de Ensino, muito brevemente deverá sair deste espaço a ela destinada. Por uma determinação do Ministério Público Estadual, todos os órgãos públicos do Piauí deverão retirar de suas dependências imagens de santos, caso as tenham. Pois segundo a ação impetrada por funcionários públicos evangélicos, há o privilégio de uma só religião à medida que as imagens ficam expostas nesses ambientes. É radical uma decisão dessa. A imagem está aqui como exemplo para ser seguida por todos, independente de religião. Mas lei é lei. E a Carta Magna Brasileira fundamenta religiosos de todos os credos nesta mesma ação que os evangélicos moveram. A Constituição Brasileira prevê no seu artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Para evangélicos, essa não é uma forma de causar brigas entre religiões, mas de fortalecer o ecumenismo à medida que as repartições deixam de privilegiar, direcionar ou mesmo evidenciar apenas um credo. Se tiver realmente espaço para ambos, para todas as igrejas, eu acho que favorece. Mas desde o momento que você priva algumas igrejas de ter o seu direito preservado e dar liberdade para outros trabalharem, eu creio que aí perde esse sentido do ecumenismo. Os outros símbolos que identificam-se claramente com uma determinada religião seria de todo conveniente que as repartições públicas preservassem um tratamento igual para todos os crentes e os não-crentes também do país. Até porque a república significa o quê? Que a coisa é pública, a coisa é de todos indistintamente.